É, Lucas Corsino fala, quero saber deles qual musical que cada um mais gostou de dirigir. Nossa, olha a pergunta do Lucas aí, ó. Existe isso? Eu tenho uma coisa que todo mundo fala que é cabotino. Eu me dedico tanto ao último, que sempre eu acho o último. É, tem uma coisa, você fica apaixonado por aquele naquele momento. Depois você até nem lembra. É o próprio processo de crescimento pessoal. É, eu acho, eu acho que tem um lugar ali que você fala, é o último, é o último. Ah, você não quer... De novo, vamos fazer novice rebelde. Eu já estou totalmente novice rebelde de novo. Eu acho que tem um lugar de crescimento, sabe? Eu acho que você pode... Ah, mas eu... Eu fiquei vendo o quanto a pessoa estava sendo maldosa comigo. E hoje eu sou muito adulto para perceber, quando eu percebo a maldade. Era uma pessoa que estava conversando comigo, tinha outras pessoas no meio. Daí eu falo, ah, por que vocês não remontam as malvadas? Para mim, o melhor espetáculo de vocês. É. Daí eu falo, assim... Isso é bem engraçado. O primeiro espetáculo. O melhor espetáculo de vocês é as malvadas? Significa que eu fiz... 40 anos de carreira. Não, 40 anos de carreira é 60 espetáculos. Assim, é mostrar, assim, você ficou ali. Assim, e é claro que eu falo, ah, que bom, eu não me fico ofendido de gostar mais das malvadas. Porque é uma... Pode ser um fã obcecado das malvadas. Mas, assim, falar que é o melhor espetáculo que eu dirigi, assim, era o meu primeiro. Então, significa que a minha carreira começou já no meu ápice e acabou, né? É, você desde... Assim, desde então eu estou decadente. Como você faz seu melhor espetáculo é o primeiro, eu estou decaindo há 40 anos. É como chegar para você e falar assim, nunca te vi tão bonito, eu tenho 60 anos, ou seja, eu era uma merda. Não, 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 não.